Fala pessoal, aqui é o Breno do Encanto de Jornal de Monsai. Então hoje eu vou falar sobre os três cuidados que a gente deve ter com a planta na sacada da casa. Então são três probleminhas que a gente tem que ficar sempre atento para a planta ter sempre mais saúde e desenvolver bem. Então segue no vídeo aí. Então pessoal, três problemas que a gente tem na sacada. Muita gente às vezes está com a planta aí na sacada, plantadinha na sacada. E às vezes a planta não desenvolve direito ou só um lado dela desenvolve. E aí a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então de dar essas dicas aí eu já quero pedir para quem não for inscrito no canal. Se inscreva aí, beleza? Dá aquela forcinha para a gente aí. Para a gente estar sempre trazendo conteúdo cada vez melhor aí para vocês, beleza? Bastante novidade, né? E deixa o joinha também aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Então pessoal, estou aqui até com esse croto aqui, né? Pessoal, tem gente que gosta muito de croto aí na sacada, né? Então vou falar aqui os três probleminhas aí que tem de a gente pôr a planta na sacada. Uma é o vento, né? Que dependendo do tamanho da planta aí, né? Ela vai ter uma copa muito grande. Geralmente sacada o vento passa um pouco mais forte. Essa planta vai acabar caindo, né? Então o que eu faço aqui como precaução para esses casos? Deixa sempre perto da grade, né? Mais próximo da grade, você consegue amarrar com a fita aqui, ela na grade, né? Que fixa muito bem esse vaso. Ou então, a outra opção é usar sempre vaso largo, né? Esse vaso largo e grande, que ele vai ter peso e estabilidade para aguentar a copa da planta se mover de acordo com o vento. O segundo problema aí também é o mesmo aí do vento, só que na questão de desidratar a planta, né? O vento, ele faz a planta exigir muita água da raiz, né? Esse vento batendo aqui, ele fica ressecando essa folha e ela fica eliminando muita água ali. Porque além do sol já batendo nela ali, tem essa questão da folha, evapora muito mesmo. A planta acaba precisando de muita água para segurar essa, para aguentar essa hidratação aí, né? Então, o interessante aí é quem tem principalmente folhas grandes, assim, a planta com folha grande e muitas folhas, né? Borrifar uma água aí nela aí uma vez no dia, de uma a duas vezes no dia, no dia que tiver mais ventania, por exemplo, né? Dar um chuveirinho nela aí, né? Só tomar cuidado quem for fazer isso com a mangueira, né? Tirar aquela água quente primeiro, né? Pode jogar qualquer hora do dia, não tem problema. O pessoal tem medo aí de jogar na hora que o sol está muito quente, né? Mas não tem muito problema. Mas eu faço aqui com as minhas aqui, sempre aqui, nunca tive nenhum problema com isso. Pode até fazer o teste aí também, beleza? Só a única coisa que acontece aí quando dá problema aí, que dá essa coincidência que parece que foi por causa do horário quente, é porque a pessoa não tira essa água quente que está dentro da mangueira ali, né? Então, aquela água fica fervendo. Então, se você liga a mangueira de uma vez e já joga, essa água fervendo vai tudo na planta. É isso que vai fazer ela morrer, né? Agora, se você deixou sair aquela água quente aí, pode jogar que vai refrescar. Ela vai ajudar nessa hidratação da folha dela e ela vai ficar cada vez mais saudável aí. A terceira e última aí é as plantas que ficam próximas da parede, né? Você deixa a planta muito perto da parede, ela fica pegando sol só de um lado dela, né? Então, quer dizer, esse lado que está pegando sol aqui, ela vai desenvolver. Agora, o que está no canto da parede, ele não vai ter sol suficiente para ele desenvolver. Então, o interessante aí é, pelo menos, a cada um mês aí, né? A cada um mês, no março, dois meses, virar essa planta. Essa parte que estava para o lado do sol, a gente vira ela para o lado da parede, beleza? Então, você vai fazer ela pegar sol o ano todo aí, igualmente de todos os lados. Então, essas são as dicas rápidas aí de hoje, né? Só essas três dicas básicas aí, né? Para tomar esse cuidado aí, beleza? Então, quem gostou, já curte aí, já compartilhe o canal também, beleza? Já se inscreva aí, quem não for inscrito. Quem for inscrito, dá uma conferida aí para ver se continua ainda, beleza? Então, vou ficando por aqui e até mais. Valeu!